Nascido em Blumenau, Napoleão Bernardes é candidato à reeleição pelo PSDB. Por que o senhor quer continuar comandando os destinos da cidade de Blumenau? Inosso, ao longo desse período de trabalho, três anos e meio de gestão, foram muitas ações, muitas obras, muitas realizações em todos os bairros, procurando avançar e ampliar os serviços públicos. Ao longo desse período de tempo, houve muito empenho, muito esforço, muita fé, muita dedicação, no sentido de fazer o melhor em relação à população de Blumenau. Mas eu sou o primeiro a saber que há muito a avançar em muitas áreas. E por isso, o desejo de ir à reeleição, agora com mais preparo, com mais amadurecimento, com mais experiência e com a guinada da economia que seguramente o Brasil vai dar, seguramente tendo muito mais condição de realização em favor das pessoas e em favor de Blumenau. Agora acompanhado pelo candidato a vice-prefeito, Mário Hildebrandt, que é uma pessoa reconhecida em nossa cidade pela sua obra social, pela sua obra comunitária, pela sua dedicação de vida ao interesse público e com certeza somando esforços, cooperando, interagindo com o Mário e a sua experiência de vida, a sua experiência de trabalho, tanto na área privada quanto na área pública, nós temos a condição de avançar ainda mais aqui na cidade de Blumenau. Eu lembro que essas obras, essas ações, as realizações que nós fizemos nesse primeiro período de governo, foram no período mais duro, mais crítico de toda a história da economia do Brasil. Hoje muitas prefeituras nem o salário mais dos seus próprios servidores têm conseguido pagar. Governos de Estado, agora bastante recentemente, 17 ameaçando calamidade pública financeira por não conseguir pagar as contas do dia a dia. Aqui, nós apesar das dificuldades, mas com gestão séria, com gestão transparente, com muito pulso firme, com coragem e muito trabalho, nós estamos vencendo esse desafio e fazendo o melhor em favor de Blumenau. Candidato, e quais são as prioridades para o seu governo? Prioridade é sempre aperfeiçoar e melhorar cada vez mais a qualidade da gestão. Com uma gestão cada vez mais eficiente, nós temos mais capacidade de realização nas mais diversas áreas. Porque prioridades na administração pública sempre são muitas. De acordo com as necessidades de uma pessoa, para aquela pessoa, aquele tema vai ser o absolutamente prioritário. Então, na gestão pública, a prioridade é qualificação da gestão, inovação na gestão, transparência, para ter a maior capacidade de realização do mundo com cada real arrecadado, para conseguir realizar cada vez mais com menos, gastar menos com o governo, para poder investir mais nas pessoas, para poder investir mais na comunidade e avançar em áreas importantes. Nós, no primeiro período de gestão, avançamos em muitas áreas. Há muitas outras para avançar, há muito aperfeiçoamento a fazer e, por isso, o desejo da reeleição. Mobilidade urbana, transporte coletivo, o que o senhor projeta? Em relação ao transporte coletivo, Blumenau tinha um problema. Um problema muito sério, com o consórcio Siga, que deixava os seus trabalhadores e a população a pé e na mão. Trabalhadores que não recebiam seus salários. Em virtude disso, as paralisações aconteciam. Em decorrência das paralisações, a comunidade ia para o ponto de ônibus ou voltava do trabalho sem saber se o ônibus passaria pelo ponto ou não naquele dia, naquela tarde ou naquela noite, em virtude das greves, em virtude das paralisações reiteradas. E, fruto disso, a medida corajosa, quase que inédita no Brasil, é uma decisão muito difícil de ser tomada, poucos exemplos, poucos precedentes. E essa decisão foi no sentido de dar um novo caminho para Blumenau em relação ao transporte coletivo. Blumenau tinha um problema, hoje Blumenau tem uma solução que já está encaminhada. O processo de licitação está na análise do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Tão logo haja o ok, o aval do Tribunal de Contas, isso demonstra a lisura, a retidão, a transparência em relação a todo esse processo, a licitação é lançada. E aí vamos ter um novo sistema de transporte coletivo com a qualidade que Blumenau merece. Essa é uma situação atual absolutamente passageira, absolutamente transitória, e com a nova licitação, frota nova, ônibus novo, para bem atender a população de Blumenau. Meio minuto para falar sobre os seus projetos no esporte da cidade. Bom, nós no primeiro mandato avançamos em muitas áreas. O Bolsa Atleta, que era de 10 meses, uma demanda histórica dos atletas de Blumenau, foi ampliado para 12 meses. Afinal, a vida dos atletas acontece 12 meses por ano. A iniciação esportiva também foi ampliada com mais modalidades, com mais alunos fazendo a iniciação esportiva. Uma revolução e a transformação em relação ao para-desporto e fazendo muita inclusão através do esporte. Para o segundo mandato, através de parceria público-privada, o nosso desejo é a revitalização do Galegão, para que ele possa sediar mais competições e também, via parceria com o governo federal, continuar a luta por um estádio municipal, como já iniciamos aqui no primeiro mandato. Candidato, nesse tempo que nos resta, o que o senhor gostaria de dizer ao eleitor? Queria, em meu nome, em nome do nosso candidato vice-prefeito, Mário Udebrand, pedir com muita humildade, com muito carinho, com muito respeito, o apoio, a oportunidade de todos, a compreensão de todos, para que nós possamos fazer uma grande vitória, pedindo voto no 45, no nosso site, napoleon45.com.br, ao conjunto das nossas realizações, os compromissos do segundo mandato. Então, eu conto com o apoio de toda a população de Blumenau e peço com humildade, com carinho, o seu apoio, o seu voto, a sua ajuda, para fazermos a vitória no 45 nessa eleição. Muito obrigado, Minosso. Napoleão Bernardes, candidato à reeleição em Blumenau. Vilmar Minosso, para o TVL Notícias.